Caderninho da Bel, com Bel Péssimo. Muito bom dia para você, Bel Péssimo. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje a Bel vai falar sobre o desafio dos cinco minutos. Explica o que é isso. Sabe o que eu reparei, Milton, que várias vezes tem algumas coisas que a gente tem que fazer que não levariam cinco minutos, levariam menos do que isso. Mas a gente põe na nossa lista infinita de coisas a fazer e a gente nunca chega nelas. E só que elas tiram a nossa paz, né? Você fica lembrando, poxa, eu tinha que ter feito aquilo, eu não fiz, poxa, aquele e-mail. E ter mandado o e-mail teria sido um minuto. Mas você pensa, 40 vezes que você não mandou o e-mail, isso te trava por horas, né? Então eu tenho um desafio para as pessoas aqui, que eu chamo de desafio de cinco minutos. Se alguma coisa aparecer para você fazer, que leva menos que cinco minutos, para tudo e faz agora. Resolve. Em vez de você demorar um minuto para colocar na sua lista de coisas a fazer, leva cinco minutos e resolve. Já tira da frente. Tem muitas pessoas para as quais funciona muito bem isso. E tem algumas para as quais não funciona simplesmente porque às vezes você está super engajado, programando alguma coisa, tem que parar aquilo para fazer os cinco minutos, custa mais do que cinco minutos. Mas se você estiver fazendo algo que é fácil parar, faz os cinco minutos e volta, faça. Esse é o desafio. Porque o risco é quando parar, mesmo que seja algo rápido, isso não atrapalha um pouco o processo que você está desenvolvendo? Então, tem diversas... depende da profissão e depende da pessoa. Agora, o que eu queria é dar a chance da pessoa de testar e ver se para ela funciona ou não. Porque se funcionar, vai ser uma ótima ferramenta. Se não funcionar, ótimo. Você sabe que não funcionou e pode fazer outros testes. E se você aplicar esse modelo do desafio dos cinco minutos, conte para nós a sua experiência em caderninho da bel.com.br. Até amanhã, Bela. Até amanhã.